E aí, galerinha do YouTube! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim! Quem está falando aqui com vocês é o MKGames, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, tá, galera? E no vídeo de hoje, eu vou estar mostrando pra vocês as minhas habilidades de jogador profissional do Free Day Night Funk. Isso mesmo que você acabou de ouvir, se você não for surdo, né, meu nobre? Brincadeiras à parte. Um jogo de música que se chama Free Day Night Funk, que eu vou estar jogando ele direto do Roblox, tá, galera? Então, eu espero realmente que vocês gostem desse vídeo. E sem anulações, bora jogar! Bom, galera, já botamos aqui e como vocês podem ver, já estou aqui na tela inicial aqui do Free Day Night Funk, tá, galera? Bom, gente, só pra falar pra vocês que esse não é o nome do jogo direto do Roblox, tá, gente? O nome do jogo é Modern Modern Misery, tá, gente? Esse é o nome do jogo. Pela foto de perfil e pela capa, parece que não é real. É por conta de eles não tomarem direitos autorais, porque esse jogo, ele fica bem perto de ser o mais fiel ao original, tá, gente? Ainda mais que esse jogo é o dos meus preferidos, beleza? Esse jogo não está recebendo muitas atualizações, então ele está bem desatualizado. E no máximo, eu vou estar jogando até três músicas aqui pra mostrar pra vocês aqui como que eu sou de verdade aqui nesse jogo, beleza, gente? Eu vou estar jogando multiplayer com pessoas aleatórias, beleza? E vamos ver como que vai ser, tá? Mas, enfim, galera, é isso mesmo. Então, sem anulações, bora jogar! Opa, galera! Já encontrei uma pessoa aqui, beleza? Bom, eu vou estar escolhendo uma música aqui, tá, gente? Que é essa aqui, ó. Rolar aqui pra baixo. Aqui, ó. Tem várias músicas aqui que vocês podem escolher pra quem for querer jogar. Ou pode pesquisar a categoria ou as músicas, se vocês podem preferir. Vou colocar aqui, ó. Trick. Não, é o Versus Online Insano Acelerante, que essa música é bem da hora. Vamos ver se vai ser a minha, tá? Porque ele pode escolher também e vai ver qual que vai. Ah, foi a minha. Beleza, então, bora lá. Esse é o meu personagem, todo negão e calvo. Eita! Ó! Aê! Boa! Eu tô jogando pela tecla AS, que é a esquerda e baixo. E setinha pra cima e setinha pra direita, beleza? Boa! Aê! Beleza! Boa! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E eu acho que ele vai colocar... Ah, o Confortation? Caraca, mano. Essa música eu gosto, mano. É uma das preferidas minhas. Vamos ver se eu vou conseguir jogar bem nela. Vamos ver. Eita. Esse é hardcore, hein, mano. Então, bora lá. Vamos, cara. Simbora. Boa. Bora lá. É, esse aqui vai ser difícil, eu acho, hein, mano. Caraca, ele tem duas sete zá, mano. Meu Deus. Boa. É, o cara é bem habilidoso, hein, mano. O cara é bem habilidoso, mano. Ué? O cara quitou? Ah, eu acho que o cara não aguentou a pressão, gente. Tá, mas vamos contar como música, né? Eu ganhei pontuação aqui. Pera aí, vamos ver aqui no meu placar, porque eu tava com cinco vitórias seguidas. Vamos ver aqui, ó. Tô com seis vitórias seguidas, tá? Então, realmente, contou como vitória, tá, gente? O cara quitou. Eu não sei por que ele quitou. Será que ele mandou alguma mensagem? Aqui, ó. É o Calum. Ele mandou-se embora. Depois disso, o cara foi lá e caiu, mano. Eu não sei se ele realmente caiu do jogo, né? No caso, né? Deixa eu ver o nick dele. É Calum, né? Será que ele tá aqui no jogo? Vamos ver. Se ele não estiver aqui no jogo, então ele caiu. Ah, não. Ele tá aqui no jogo, ó. Ele tá aqui. Então, realmente, ele não caiu. Ele saiu do jogo, né? No caso, né? Então, eu acho que ele não aguentou a pressão. Ouviu que eu era realmente bem habilidoso. Eu não sei muito bem, mas, bom. Enfim, vocês viram que contou como vitória, tá? Eu tava com 5 vitórias seguidas. Agora, eu tô com 6, beleza? Então, bora lá para a terceira e última música. Essa aqui foi realmente bem curtinha. Mas, bora pra terceira e última música, tá, gente? Porque é foda mesmo, né? O pessoal quita do jogo mesmo. Porque tem gente que não aguenta a pressão. Eu não quito. Eu espero até o final, no caso, né? Porque vai saber se eu viro o jogo ou não, né? Nunca se sabe como que vai ser o final. Ele poderia ganhar de mim, né? Porque eu tô bem quebrado. Faz tempo que eu não jogo. Mas, enfim, galera. Bora pra terceira e última música. Opa, galera. A terceira e última pessoa que acabou de entrar aqui. Então, vamos ver como que vai ser. Vamos ver se essa pessoa vai ganhar de mim ou não, tá, gente? Mas, independente se eu for ganhar ou perder, gente. É mais pra mostrar pra vocês como que é esse jogo. Porque ele é bem legalzinho. Pra mostrar pra vocês como que eu jogo bem aqui, tá? Não vou escolher a música. Vou estar esperando a pessoa escolher aqui a música, beleza? Estou no lado da esquerda. Com a minha skin de negão calvista ali. Beleza? E ali, ó. Todo sério. Ah, ele colocou a música de playtime, beleza? Bora curtir, então. Música de pôr playtime na dificuldade easy. Beleza, gente. Deixa o pessoal escolher, tá? Porque eu não sei se a pessoa é boa assim ou se é ruim. Não sei. Então, vou deixar o pessoal escolher, tá, gente? Mas, enfim, bora lá. Essa música é legalzinha. Bora curtir, mano. Ah, ele mandou a interrogação. Eu acho que ele também não escolheu. Eu acho que a música foi aleatória. Eu acho que ele também não escolheu, que nem eu. Mas bora sim. Vamos ver quem é que vai broxar primeiro. Eu acho que ele também não escolheu. Eu acho que ele também não escolheu. Eu acho que ele também não escolheu. E o Lucas só no breakdance, né, meu nobre? Ó, só no passinho, mano. Eu acho que ele também não escolheu. Eu acho que ele também não escolheu. Acabou, galerinha. 84, né, 1.350 pontos. Nenhum erro. 100% de porcentagem com o combo no máximo de 245, tá, gente? Caraca. O cara jogou bem, né? 78.860 pontos, né, no caso. Mas é isso. Ele até mandou a interrogação. Eu acho que ele também não escolheu a música. Mas, enfim, ó. Ele errou 5 vezes 95 pontos. Enfim, o cara jogou bem, né, no caso. Apesar de ele ter errado 5 vezes, ele quase passou a minha pontuação, né, mano? Ó como que é a lógica desse jogo, né, no caso. Mas, enfim, gente. Eu fiz 100%. Eu zerei a música, tá, gente? Eu completamente zerei a música, tá? Como vocês podem ver ali, né, no caso. A pontuação 84 mil mesmo. 100%, nenhum erro. 245 pontos. E também, né, 245 pontos. Que, no caso, foi o combo máximo. Porque eu fiz 245 stick, né? Que é o perfeito, né? No caso, o excelente de acertar setas, né, no caso. Mas é isso aí, galera. E, realmente, o joguinho é bem legal, no caso. É claro que tem outros diversos jogos aqui de Free Night Funk no Roblox. Que são até melhores. Que estão atualizados com novas músicas. Porque esse aqui tá bem desatualizado. Mas também porque eu gosto dele. Porque ele é bem fiel ao original, tá? Por conta dos personagens, entre outras coisas assim, sabe, gente? Mas, enfim, galera. Essa foi a minha gameplay aqui desse jogo de música. Que é o Free Night Funk. Um joguinho bem daorinha direto do Roblox. Bom, gente. Esse foi o vídeo. Espero realmente que vocês tenham gostado, galera. Essa foi a minha gameplay aqui desse jogo de música. Que é o Free Night Funk. Que é um jogo bem daorinha direto do Roblox, tá, galera? Adorei demais jogar esse jogo. Realmente ele foi muito, mas muito bom mesmo. E eu espero realmente que vocês tenham gostado desse jogo. E também do meu vídeo, beleza? E se você realmente gostou disso tudo. É claro, né? Já deixa o seu like. E inscreva-se no canal. Ativa o sino de notificações. Pra você saber nenhum conteúdo que você tá postando aqui no canal do YouTube. Eu posto vídeo de segunda a quinta. Às 5h45 da tarde. E eu faço lives de sábado e domingo. Às 13h da tarde, beleza? Então eu não pego essas datas e os horários que você não vai se impedir. E também, gente, compartilhe esse vídeo pra qualquer pessoa que você conheça. Que vai ser ajudante mais a mim. E principalmente pelo futuro do canal. E também, gente, comenta abaixo o que você achou no meu vídeo. E principalmente desse jogo de música, né? O que você achou disso tudo no geral. Beleza? E também, gente, no link na descrição vai estar mais sociais. Canal se passei. Se inscreva no Discord e todas as coisas. Link na descrição. Bom, gente, já falei tudo. E a gente se vê no próximo vídeo, tá, galera? Então, até mais. Falou. E até a próxima. Um beijo, vem cá. E fui. E falou. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.